A VOLVU 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 Ora, sejam bem-vindos ao Tuga Lounge. Evocando a regata mais longa do mundo, a Volvo decidiu criar uma linha de equipamento a que designou por Ocean Race. E este é o XC60 Ocean Race que tenho para vos mostrar agora. Ora, esta linha de equipamento exclusivo destaca-se, entre outras coisas, por ter 4 cores exclusivas. Uma delas é este azul Ocean Blue que aqui temos, outra é o prata, depois o mais vulgar preto e também em branco é possível escolher esta nova versão. Tem alguns pormenores e alguns acabamentos específicos em alumínio, tem estas jantes de 18 polegadas de origem que noutros modelos acabam por ser um opcional e tem, obviamente, as respectivas indicações referentes à VOLVU Ocean Race. Alguns pormenores também em cromada aqui à frente, junto aos faróis. Enfim, nada assim de muito extraordinário é um facto. Esta versão, em termos de equipamento, vem muitíssimo bem apatrechada, oferece-nos uma mala com perto de 500 litros de capacidade e alguns pormenores exclusivos como esta chapeleira evocativa também da Ocean Race com um mapa detalhado da regata em si. Os tapetes também são todos debruados com esta linha cor de laranja que pretende imitar as costuras das velas dos barcos. Aqui dentro, e no espaço interior, o XC60 acaba por também nos oferecer o mesmo debruado. Os estofes em pele branca dão-lhe uma luminosidade espetacular e, no caso particular desta versão, contamos ainda com um teto panorâmico opcional que custa uns mil e muitos euros. Em termos de espaço habitável, nada a apontar, vamos aqui confortavelmente instalados e este banco está regulado para a minha posição. Eu tenho 1,80m. Espaço aqui não falta. Para quem tem canalhitos pequeninos, nem precisa de comprar boosters porque as cadeiras são quase automáticas. Espaço à frente e interior continua a ser extremamente bem conseguido. A Solidez Volvo volta a marcar muitos pontos com este XC60 e aqui à frente a robustez de montagem está em ótimo plano. Os bancos oferecem um excelente suporte, são extremamente confortáveis, ora não fossem eles da Volvo. Por aqui temos uma caixa manual de 6 velocidades e aqui esta consola central continua a não recolher a minha preferência por esta exagerada concentração de botões que são todos um bocadinho pequeninos e às vezes quando vamos conduzir nem sempre é intuitivo de lançar a mão logo ao comando que queremos. Já há muito tempo é que não conduzia um SUV de perto de 60.000€ que tivesse, ou que não tivesse neste caso, um simples sistema Bluetooth ou um sistema de navegação e temos um computador de bordo relativamente modesto. Temos, no entanto, botões de shortcut para o Lane Departure Warning System, para o sistema de Start and Stop e também para o sistema que nos alerta para as colisões eminentes. E é mais ou menos isto que é o interior. O volante tem este toque e este aspecto extremamente esportivo e oferece uma pega muitíssimo agradável. Os comandos são todos muito intuitivos e esta unidade conta ainda com este sistema de cruze-controle adaptativo que gera a distância de segurança para o veículo da frente. Em termos de espaço de arrumação, não falham. Há espaços enormes nas portas, bons para garrafas, aqui atrás da consola. O porta-luvas também tem uma dimensão bastante generosa e, como digo, está tudo muitíssimo bem construído. Aqui nas soleiras das portas temos também mais umas menções à Volvo Ocean Race, airbag do passageiro para desligar, isto já é trivial. E agora também vai sendo de moda na Volvo cada vez mais o painel de instrumentos digital que eu vos vou mostrar já a seguir aqui ao volante. Quanto ao painel digital, continua a apresentar este sistema bastante agradável e pode inclusivamente ser mudado entre vários temas, podendo sendo de escolher entre estes modos todos, eco, elegância e mudar aqui. Eu gosto mais deste, porque pelo menos continuamos aqui a ter um conta-rotações à séria. Comandos dos vidros totalmente elétricos, trancamento dos vidros, espelhos elétricos, faróis completamente automáticos, o travão elétrico que ainda por mais tem a funcionalidade de se desativar sozinho assim que metemos a primeira e arrancamos. Estamos ainda com um sistema de máximos automático que é fabuloso porque gera completamente sozinho, sempre a melhor iluminação na estrada, garantindo que não encandeamos ninguém que venha nem em sentido contrário, nem que siga à nossa frente. É curiosíssimo ver que o sistema é capaz de criar autênticos pontos de sombra que evitam encandear o veículo que chega à nossa frente e temos sempre uma iluminação fabulosa. A luminosidade interior, como já tinha dito, é mesmo muitíssimo boa e não fossem estas barras adicionais que o carro traz que provocam um ruído aerodinâmico muito desagradável logo a partir dos 110, 120 km por hora. E agora vamos dar uma voltinha para ver como é que é o desempenho deste D4. Esta versão D4 equipa assim então com o mesmíssimo 2 litros que experimentámos no D3 há umas semanas atrás. Só que aqui apresenta uma configuração de 190 cv ao invés de 150 e 400 Nb ao invés de 350. O que é curioso é que apesar de ganharmos mais 40 cv e o carro é notavelmente mais rápido, e detinge mais 20 km a hora de velocidade de ponta e faz menos 2 segundos dos 0 aos 100, pouco mais do que 8 do que a versão D3, não posso deixar de achar que o motor do D3 era um bocadinho mais suave. Talvez porque estes 400 Nb de binário saem todos eles com muito mais força e este carro é muito mais propenso inclusivamente a fazer torque steer do que era o caso do D3. Esta versão é só de tração dianteira e há sempre a hipótese de para quem quiser a tração integral escolher nesta motorização D4 ou na D5. Simplesmente no D4 vai ter que pagar mais 5 mil euros para poder ter a tração integral. Para quem precisar de um Jeep Jeep, ok, tudo bem. Quem não precisar, e no nosso país acho que não se justifica de todo. A marca anuncia os mesmos níveis de emissões poluentes quer para o D4 quer para o D3 e também anuncia os mesmos valores de consumos médios. O consumo combinado, adiantado pela marca 4 litros e maiores 100 eu aqui fiz 8, não consegui fazer melhor. Fiz muita autostrada, 120, 130 e ainda assim os consumos não saíram destes valores. E eu acredito que os valores saem bastante prejudicados pela presença, mais uma vez, das barras no tejadilho que para além de fazerem o tal barulho muitíssimo incómodo a partir dos 110, 120 à hora também prejudicam claramente os consumos. Em termos de agradabilidade de condução enfim, isto é um SUV é extremamente confortável o rodar de suspensão e o tato na estrada equipado com os pneus 235 com o perfil 60 absorvem a grande maioria de todas as imperfeições do piso como digo, os bancos dão um excelente conforto e um excelente suporte e a suspensão também tem uma taragem toda ela bastante macia propiciando aqui viagens muitíssimo descontraídas e com espaço a bordo para toda a gente. Mais uma vez, os consumos 8 litros aos 100 enfim, para um SUV que vai a caminho das 2 toneladas não se pode fazer muito melhor. o tato dos comandos é todo ele muitíssimo leve a direcção é que parece que está um bocadinho desligada do eixo da frente mas também não se pode pedir uma grande comunicação em termos de tato de condução em si não pede, é isso. Esta versão D4 custa só mais 1.300€ do que uma D3 com um nível de equipamento semelhante o que à partida pode fazer relegar completamente para segundo plano a versão D3 porque por mais 1.300€ ganhamos 40 cv e 50 Nt de binário e os consumos não sobem por aí além. Ainda assim, é um SUV que custa preço-chave na mão como é o caso deste e com os opcionais que este vem equipado já se atira para lá dos 58.500€ e como eu digo, é imperdoável não ter pelo menos um sistema de Bluetooth ou mesmo navegação. Portanto, fica aqui esta review Tuga Lounge do XC60D4 Para mais dúvidas, não hesitem em contactar-nos através das redes sociais façam like na nossa página e não se esqueçam de subscrever o nosso canal no YouTube Até já!